Ia chica de mudar, ia tomar meu coração Ia chica de mudar, espero chica de mudar Ia chica de mudar, ia tomar meu coração Ia chica de mudar, ia chica de mudar Jogar e mudar Igar e mudar Igar e mudar Sônia Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.